Agora eu vou começar a falar sobre o quarto axioma, que é o que eu vou chamar de regra aditiva. E agora eu vou realmente começar a mexer com eventos que não sejam eventos extremamente simples, como um evento possível ou um evento certo. Imagina que eu tenho aqui um certo espaço monstrual, ômega, e eu tenho aqui algumas realizações. E agora dentro desse ômega eu tenho alguns conjuntos. Eu tenho aqui esse conjunto aqui, eu tenho esse conjunto aqui e esse conjunto aqui, vou chamar eles de A, B e C. Basicamente o que a regra aditiva vai fazer, em uma situação dessas aqui, ela vai relacionar as probabilidades de A, B e C com as probabilidades de uniões. De A e B, A e C, B e C, ou a união dos três. E como deveria ser a probabilidade dessa união? Por exemplo, qual deveria ser a probabilidade de A, união B, união C, lado I? Tem algumas coisas que eu quero chamar atenção aqui nesses eventos que eu desenhei aqui. A primeira que vai ser bastante importante é que eles são disjuntos. Isso significa que A intersecção B é vazio, A intersecção C é vazio e B intersecção C é vazio. Ou seja, esses três eventos não tem nenhum elemento em comum. Ou seja, nenhum par que eu pegue de eventos aí vai ter nenhum elemento em comum. Isso daqui vai ser a parte mais importante da regra aditiva. Você precisa que os seus eventos estejam nessa situação que eles não compartilhem eventos, realizações. Então vamos olhar aqui como deveria ser a regra para frequências. Vamos usar isso como nosso guia. Então, por exemplo, C eu faço, sei lá, 100 medições. E eu observei o A ocorrendo em 25 delas, o B ocorrendo em 13 delas e o C ocorrendo em 10 delas. Quantas vezes eu observei a união dos três acontecer? Vamos ver o que significa A, união B, união C ocorrer. Isso daqui é equivalente a minha realização para dentro da união de um dos três. Só que agora, exatamente por eles serem juntos, isso aqui é a mesma coisa que eu dizer que o ômega está em A, ou o ômega está em B, ou o ômega está em C. E esse é um ô exclusivo, eles não podem estar juntos em A e B ao mesmo tempo, exatamente porque eles são de juntos. E agora eu sei que eu observei isso daqui 25 vezes, eu observei isso daqui 13 vezes, e eu observei isso daqui 10 vezes. E exatamente por não ter como acontecer junto, A e B, A e C, etc., se eu simplesmente somar 25, o 13 e o 10, eu não estou contando nada mais do que uma vez. Você teria basicamente, se eu fosse aqui marcar todas as realizações que eu cheguei aqui, eu vou ter 25, está marcado só A, 13 está marcado só B, 10 está marcado só C. Eu não tenho nenhum, eu tenho 0 em que está marcado A e B, 0 em que está marcado A e C, 0 em que está marcado B e C, etc. Então, o que aconteceu aqui é que eu vi A união B união C 48 vezes. Então, a frequência com que eu observei o A foi 25%, a frequência com que eu observei o B foi 13%, a frequência com que eu observei o C foi 10%, e a frequência com que eu observei a união deles ocorrer foi 48%. Ou seja, eu simplesmente somei. Isso é o que vai acontecer quando você ver frequências de eventos de juntos. Você faz um experimento em um determinado número de vezes, você mede uma certa frequência para cada um deles, a frequência da união de eventos de juntos vai ser simplesmente a soma das frequências. Ou seja, se eu tenho uma família de eventos, EI, que é disjunta, isso daqui é extremamente importante, e significa que EI intersecção EJ é vazio, sempre que o I é respeito do J, ou a ideia intuitiva, ou seja, sem elementos em comum. O que vai acontecer é o seguinte, a frequência com que eu observo a união desses eventos vai ser a soma das frequências com que eu observo cada um deles. Então, se eu quero ter aquela minha conexão entre frequência e probabilidades, probabilidades tem que obedecer essa regra também, que vai ser o meu quarto axioma. A probabilidade da união de eventos de juntos é a soma da probabilidade desses eventos individualmente. Aqui em si, eles são de juntos. Esse daqui é o meu quarto axioma de Komogorov. Isso daqui é o meu quarto zinho,